Vamos pegar um short. O seuALLO para salvar. Vamos pegar um short. E aí Por que você não vai falar? Você sabe que conta você é o que eu sou, mas você não vai falar Por que você não vai falar? Por que você não vai falar? Você sabe que conta você é o que eu sou, mas você não vai falar Chora, foda-lhe! Passa lá Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Se ele fala soñar... Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Se ele fala soñar... Isso vai soñar... Passa lá na novidade... Que eu falo e que eu peguei aadeu, Se ele fala soñar, O que você não vai falar? 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 O que você não vai falar?